Item 8, processo 48.500.59.45.2013.36, recurso administrativo interposto pela São Gotardo, transmissora de energia S.A., em face do AI 32 de 2014 da S.F.E., que aplicou penalidade de advertência em decorrência de fiscalização que teve por objetivo verificar o envio de atualização mensal do cronograma de empreendimento otorgado à concessionária por meio do envio de arquivos XML para o sistema de gestão de transmissão. Diretor-relator, doutor Andra Pectone. Mediante o auto de infração 32 de 2014, a S.F.E. aplicou a São Gotardo, transmissora, advertência pela não atualização mensal do cronograma do empreendimento otorgado à concessionária por meio do envio de arquivos XML para o sistema de gestão de transmissão SIGET, conforme o quadro 1. Pelo não envio das informações de andamento cronograma, a empresa foi autuada em uma multa do grupo 4, que foi convertida em advertência. A S.F.E. constatou que entre fevereiro de 2013, que era a última atualização válida, e outubro de 2013, que foi a data da fiscalização, a São Gotardo enviou arquivos pelo sistema adulto em março, abril, maio e outubro. Os arquivos de log dessas transmissões, contudo, apontaram erros estruturais nos arquivos enviados e em sucesso no processamento dos dados. Inconformado, a São Gotardo encaminhou, então, em 21 de maio, via fax recurso, no qual solicitou a desconstituição da penalidade e o arquivamento integral do auto de infração, reiterando a manifestação ao termo de notificação de que havia realizado, sim, as atualizações em vários meses posteriores de fevereiro de 2013, comprovando com os resultados de algumas transmissões de arquivo efetivadas pelo sistema adulto. Além disso, sustentou que a fiscalização da ANEL, em momento algum, restou prejudicada, tendo sido amplamente possível o acompanhamento das etapas de execução do empreendimento da empresa pela fiscalização da ANEL. Em 25 de agosto de 2014, a fiscalização da ANEL, em juízo de reconsideração, negou o provimento das alegações e manteve a penalidade do auto de infração 32, é o relatório. Procuradoria, trata-se aqui de recurso em faça do auto de infração 32 de 2014, que era uma penalidade por descumprimento de determinação que foi convertida em advertência. O descumprimento da determinação da ANEL ficou bem caracterizado, a procuradoria opina pela manutenção da penalidade. O recurso é tempestivo, logo merece ser recepcionado. E verifica-se dos autos que a não conformidade foi corretamente caracterizada, uma vez que entre março e outubro de 2013 não houve atualização dos cronogramas no CIGET. Destaca-se que, após a fiscalização, a transmissora regularizou a atualização mensal, haja vista que os arquivos de novembro e dezembro de 2013 e janeiro e fevereiro de 2014 foram recebidos com sucesso pela ANEL. Entende-se que as alegações da São Gotardo não devem ser acatadas, porque a correção das irregularidades, a posteriori, não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público. Julga-se, portanto, como acertada a penalidade aplicada. Ressalta-se que, nos termos do artigo 8º da Resolução 63, a multa tipificada no inciso 16º do artigo 7º foi convertida em infertência, pois a transmissora não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos e as consequências da infração foram consideradas de pequeno potencial ofensivo, com que se concorda. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.0059.45.2013-36, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ação Gotardo, em face do alto de infração 32, lavrado pela SFE, que aplicou a advertência pela não atualização mensal do cronograma de empreendimentos otorgados à concessionária, por meio do envio de arquivo XML para o CIGET e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela ação Gotardo, transmissora de energia SA, em face do alto de infração 32, 2004, lavrado pela SFE, que aplicou a advertência pela não atualização mensal do cronograma de empreendimento otorgada a concessionária por meio do envio de arquivo XML para sistema de gestão de transmissão e, no mérito, negar-lhe provimento.